Amém? Hoje nós vamos meditar, deixar a cena para o final, né? A gente toma a cena no final, a gente ora, ora para o cura, confessa a palavra, declara a palavra e chama a existência. Amém? Hoje eu quero deixar meu coração bem livre para o Espírito Santo falar. A palavra é a própria Bíblia, João capítulo 16. No livro de João vou estar lendo a NVI, você pode também estar acompanhando aqui em cima. E esse texto que a gente vai estar meditando na palavra, hoje eu vou ministrar em cima dos versículos. Amém? Eu não vou pontuar não, porque às vezes eu trago ministrações pontuando. Um ponto aqui, outro ponto ali. Hoje eu quero deixar meu coração livre para que o Espírito Santo fale. O Espírito Santo fala, ele me dá muitas palavras, ministrações, quando eu estou no quarto orando em línguas. E eu recebo, noto e aqui eu fluo. Hoje eu meditei só na palavra, que recebi também outra palavra, deixei notada, deixei guardada. Entendi que não era o tempo de eu ministrar. Porém, eu meditando nessa palavra, essa palavra me chamou muita atenção. E foi uma orientação de Deus para nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. Nessa palavra, vou falar, vai ser glorificado Jesus, o Espírito Santo e o Pai. E tem uma parte dessa palavra que vai falar da obra do Espírito Santo. E é importante a gente compreender isso. Amém? Mas antes de falar da obra do Espírito Santo, no versículo primeiro, a Bíblia diz assim, o que Jesus falou. Vamos lá. João 16, NVI, está na NVI. A partir do versículo primeiro. Jesus disse algo interessante. Ele disse assim, Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. algumas versões falam se escandalizar. Escandalizar é você, nesse sentido desse versículo, é você colocar tanta esperança naquela pessoa, naquela mensagem, e você acaba se escandalizando, porque não foi aquilo, não aconteceu aquilo que ela esperava que acontecesse. Ou seja, eu me escandalizei. Existem várias direções para essa palavra escandalizar. Ou então, pode ter uma direção, me escandalizei com algo que aconteceu. Só que essa palavra para Jesus escandalizar, que aqui na NVI está a tropeçar, Jesus estava orientando os seus discípulos. Nós nem oremos, né? Vamos orar. Diga Espírito Santo, nos ajuda a entender a Santa Palavra. Que ela entre no meu coração essa noite. Abre os meus olhos espirituais. Obrigado, Jesus. Então, eu vou falar profeticamente também. Então, fica atento, porque o Espírito Santo pode trazer mensagem específica, viu? Então, o Senhor, ele trouxe essa direção, né? Disse, orientou os discípulos. Ele disse, olha, eu vou dizer algo a vocês. Eu tenho dito tudo isso. Ou seja, ele tinha falado tudo isso para que vocês não venham tropeçar ou escandalizar. Ele estava falando algo que iria acontecer. Ele estava despertando a igreja. Só existe algo que está para acontecer e vocês precisam saber disso. Porque quando acontecer... Está dando para todo mundo ouvir direitinho aí? Quando acontecer... Presta atenção, não deixa nada agora roubar a palavra, viu? Nada. A gente veio aqui para receber. Agora vamos receber. Aí o Senhor disse, tem algo para acontecer. E quando acontecer, vocês precisam estar firmes para que vocês não se desviem. Para que vocês não percam a direção. Porque algo está para acontecer. Quando eu li isso, eu achei interessante. E eu disse, meu Deus, nós precisamos replicar o que Jesus está falando. porque nós estamos vivendo os últimos dias. Aqui no Brasil está tranquilo ainda. Nós podemos pregar a palavra. Temos um certo tipo de liberdade. Mas já tem nações que não se tem essa liberdade de se pregar a palavra. Eu estava lendo na revista Exame. Eu acho que é uma revista, né? Quem já ouviu falar? Ela no site aqui. E eu olhando as perseguições que vários países, nações, têm feito aos cristãos. E tem um relato lá, um dado, de mais de 4 mil cristãos mortos por ano por causa de Cristo, por causa da palavra. Então, algo vem se cumprindo. E Jesus vai e orienta. Ele dizendo no versículo 2, e diz assim, vocês podem ir sendo rápido aí, viu? O versículo que eu ler, pode deixar na tela. Viu? O que eu leio. Só pula quando eu for falar outro. Vocês serão expulsos das sinagogas. Sinagogas, trazendo para hoje, é o quê? A igreja física, né? O templo, o local, onde a gente vem cultuar a Deus. Interessante que, quando Jesus disse, vocês serão expulsos das sinagogas, eles já estavam falando algo sobre o futuro. Porque tem pessoas que não acreditam na sinagoga física, ou o templo físico. Porque dizem, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu não posso dizer assim, a igreja é cada um de nós, e a gente se reúne em qualquer canto, e está tudo bem, está tudo certo, mas também não é assim. Jesus nunca parou, inclusive aqui, ele está profetizando algo sobre o futuro. E ele falou sobre sinagoga, vocês serão expulsos de sinagoga. poderíamos incrementar e dizer, vocês serão expulsos das igrejas locais, os templos físicos. Eu sei que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita dentro de nós, mas a ideia do templo físico vem de Deus também. Amém? E ele disse assim, vocês serão expulsos das sinagogas, ou igrejas, vamos dizer assim, de fato, leia comigo, de fato, virá o tempo. Quando quem os matar, passará, pensará, perdão, pensará que está prestando culto a Deus. Matar quem? Hã? Olha para o irmão aí e diga, pode ser até você. Hã? Vou ler de novo, para ver se você consegue entender isso. vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá tempo quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. E a gente sabe que o islamismo, ele tem matado muitas pessoas cristãs, que professam sua fé em Cristo. E eles entendem que eles estão prestando culto e glorificando a Deus. Estão entendendo? Mas esse tempo, ele vai chegar um tempo que isso vai aumentar. Vai aumentar. E Jesus estava alertando, haverá um tempo, haverá um tempo em que vão matar os cristãos. Vão matar os cristãos e vão pensar que vão pensar que eles estão prestando culto, um favor para Deus. Então, eu preciso replicar o que está escrito. Precisa ou não precisa? porque precisamos estar preparados. Irmão, olha como o crente tem que ter uma fé bem definida e ser fiel ao Senhor. porque se esse tempo nem chegou aqui, chegou em alguns lugares, mas não chegou aqui, possa ser que a igreja seja até arrebatada antes. mas em pequenas coisas, nós temos negado a Cristo. Imagina-se o negócio apertar mesmo. Vocês estão entendendo? Trazendo essa linha de raciocínio e de pensamento, isso era para nós meditarmos e pensarmos assim, meu Deus. e pessoas lá no tempo de Jesus, e ainda hoje, muitas pessoas não estão negando a sua fé. E elas dizem assim, pode me matar, mas eu não largo a peteca. Pode me matar, mas eu não desisto da minha fé. E por que a gente tem negado a Deus? Com pequenas coisas. Não é verdade? Pequenas coisas. Eu vou me incluir, nós temos, para não dizer, o Senhor é só o Senhor. Nós temos negado a Cristo em pequenas coisas, irmão. Isso é para refletir. Precisamos ter uma fé definida, estarmos firmes. Não é lá, nem cá. Não é lá, nem cá. Segura a peteca e vai até o final. Desiste, não. Diga aí para você, irmão, vai vir muita coisa para você se ofender, para você se escandalizar. Vai vir muita coisa. Vai vir proposta do diabo, as obras da carne, muita coisa para te tirar da direção. Então a gente tem que estar com a fé definida. Definida, pensando, isso aqui é para eu pensar mesmo. Rapaz, se diante disso aqui, para e pensa, vai para casa pensando, será que eu negaria Cristo? Será que eu ia negar a Cristo diante disso aqui? Então eu preciso me preparar. Agora. Deus abençoe que esse tempo não chegue por aqui. Que a gente suba antes disso acontecer. Mas Jesus estava alertando seus discípulos, eu preciso alertar a igreja dele. Amém? Glória a Deus. Versículo 3. Farão coisas, essas coisas, porque não conheceram nem o Pai, nem... Vamos ler. Versículo 4. Eu quero chegar no 5, que vai falar da obra do Espírito Santo. Quando chega a hora. Não lembro que os avisei, né? Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava... Jesus disse, não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora olha que interessante. Versículo 5. Continua na NVI. Agora que eu vou para aquele que me enviou, Jesus estava dizendo, eu vou para aquele que me enviou. Amém? Eu não sei se vocês conseguem entender isso aqui. Agora eu vou para aquele que me enviou. Existe um lugar preparado lá, viu? Ele estava saindo daqui para ir para outro lugar. E esse lugar é bom, irmão. É um lugar real. Não é só flutuar no céu. A Bíblia fala e nos dá a garantia de que existe uma cidade preparada para nós. Chamada Nova Jerusalém. Está escrito. Eu não sei se vocês já viram uns documentários que dizem que conseguiram captar algo como uma cidade muito brilhosa. Se eu colocar lá no YouTube, pode até que não seja. Não sei. Mas se está escrito, eu acredito. Glória a Deus. Aí ele diz, agora vou para aquele que me enviou. Isso era pertinho dele partir para estar com Deus. Ele disse, eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, porque falei estas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Eu imagino Jesus batendo um papo lá com os discípulos. E ele disse, vocês não estão perguntando, mas só porque eu falei isso, vocês já estão com o coração cheio de tristeza. Aí ele diz no versículo 7. Aí ele diz no versículo 7. Aí é que eu quero entrar, irmão, na obra do Espírito Santo. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês, que eu, está aí, que eu, aí Jesus disse, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. mas se eu for, eu o enviarei. Até então, irmão, o conselheiro, quem é o conselheiro? Quem sabe? O conselheiro não estava fazendo a obra completa ainda na terra. No Antigo Testamento, por isso que eu digo, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito dentro deles. Elas não eram novas criaturas. Por isso que elas precisavam ouvir a voz audível de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse assim, olha, eu estou aqui, eu preciso ir, porque se eu não for, não tem como ele vir. Eu preciso subir para ele descer. Quando ele descer, ele fará a obra completa. Por isso que eu disse lá no estudo, quem está acompanhando a cobertura espiritual, tem um texto que diz assim, o coração do homem é enganoso. Às vezes a pessoa replica aquilo que o pregador diz, sem entendimento, e sai dizendo, não confia no coração do homem não, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem, está escrito lá em Jeremias, ele é enganoso quando ele não é nascido de novo. Agora ele para ser irmã, agora o seu coração não é enganoso não, porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, a obra redentora, a obra do Espírito Santo não está dentro de você, eu não posso confiar muito na minha mente, mas eu posso confiar no meu coração, porque ele tem o Espírito Santo. Glória a Deus? E por que eu digo isso? Porque o Espírito Santo se comunica dentro do meu Espírito. Ele fala dentro do nosso Espírito. Amém? Dá para entender isso aí, igreja? E o Senhor falou assim, eu afino para vocês, para o bem de vocês, que eu vou, se eu não for o conselheiro, ele não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo virá. Então, no Antigo Testamento, olha que tremendo. Moisés era um grande homem de Deus? Era ou não era, igreja? Era. Vamos participar, era ou não era? Era. Deus usou ele para abrir o mar vermelho? Ah, vocês estão devagar. Usou ou não usou? Usou. Abraão não era um grande homem de Deus? É. Agora olha para seu irmão, mas ele não experimentou. Bota o dedo para ele, mas ele não experimentou o que você está experimentando. Diga, Deus dentro de você, meu irmão! Amém? Agora diga assim, para seu irmão, se eles fizeram grandes feitos, imagina você que tem o Espírito Santo dentro de você. É porque não te disseram que você pode. Você pode. Você consegue. Amém? Se você acreditar quem habita dentro de você, você consegue. Amém? Você consegue derrotar essa doença. Pelo nome de Jesus. você consegue vencer essa fraqueza. Pelo nome de Jesus. Você consegue derrotar as obras do diabo. Pelo nome de Jesus. E aquele que habita em você. Levante a mão e diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Olha, irmão, como era incrível. No Antigo Testamento, os caras não conseguiam expulsar o demônio não, irmão. Não existia isso, não. Existe um relato de que Saúl, quando estava encapetado, um demônio, né, Davi vinha, tocava a harpa e a unção de Deus tirava aquele demônio que estava em Saúl. E o que estava em Saúl? Como é que pode? Ele expulsa o demônio. Você também pode expulsar os demônios, irmão. Porque você carrega Deus dentro de você. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? No versículo 8, diz assim, quando ele vier, fala da pessoa do Espírito Santo. Olha, irmão, o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca condena. Ele convence. O Espírito Santo não. Diga comigo, não condena. Ele convence. Apaga aí, então o povo vai ficar olhando para ali. Quem condena? Ou o diabo ou a sua própria consciência. Lembra que a consciência é a voz do seu Espírito? Amém? Por que tem algo condenando você? Porque talvez você tenha ferido a sua consciência. Se a consciência está ferindo algo está lhe condenando. Rapaz, não era para eu ter ido para a festa. Como eu me senti mal. A consciência está condenando. Rapaz, não era para eu ter bebido aquela cerveja. A consciência está condenando. Rapaz, não era para eu ter fumado aquele cigarro. é a sua consciência. Porque a consciência sua ela é segura porque ela tem o Espírito Santo dentro de você. É a voz do seu Espírito. Aí você faz, mas eita, para que eu fiz isso? Você fala e você diz, para que eu disse isso? Não é assim? O Espírito Santo não veio para condenar, ele veio para convencer. Convencer o homem de que? Vamos ler na Bíblia? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Irmão, isso é forte. Eu não sei se você está entendendo. Mas o papel do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas estão condenadas ao inferno eterno? Por quê? Sabe por quê? Só pelo fato delas não crerem em Jesus. Aqui diz a Bíblia. Elas estão atoladas no pecado. Mas no dia que elas confessarem Jesus como seu Senhor e crer nele, o que é que vai acontecer? Elas serão perdoadas de todos os pecados. Olha aí se a Bíblia não diz? Quando ele vier, convencerá o mundo do? Da justiça e do? Agora olha o versículo 9. Lê em voz alta o versículo 9. Porque os homens não creem qual é o pecado que condena eles? Não acreditar. O que está condenando não é nem o que eles estão fazendo. Eles apenas estão atolados no lama sal do pecado. Mas o que está condenando eles é o pecado de não crer em Jesus. Amém? Quando elas crêem em Jesus elas serão libertas e a obra do Espírito Santo entrará dentro delas e fará delas uma nova criatura um novo ser. O nome delas serão escritos no livro da vida. Mas volta para o versículo 8. Quando ele vier convencerá o homem do? E da? Justiça. Versículo 8. Você sabe o que é convencer da justiça? Quem sabe? Glória a Deus. Justiça. Sabe o que é que significa a palavra justiça? Dentro desse contexto no grego eu não vou falar o nome não porque eu não sei falar grego mas significa olha em um sentido amplo estado daquele que está como deveria ser retidão condição aceitável por Deus e a doutrina sobre o modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Ou seja justiça significa um estado aprovado por Deus. Repita comigo que você vai aprender justiça é um estado aprovado por Deus. Então a obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e de que? O Espírito Santo vai dizer assim eu estou fazendo você aprovado por Deus. Não sei se você está entendendo. Quando você crê em Jesus que você entregou ele está dizendo assim ele vai convencer você que você agora querendo ou não se tornou aprovado por Deus. Você agora é justo diante de Deus. Agora olha para você irmão e diga assim uma vez que você foi aprovado por Deus. Não deixa ele te reprovar. Porque a pessoa é aprovada mas deixa ele reprovar. Amém? Foi aprovado permaneça aprovado. Irmão ninguém vai ser salvo ou ninguém foi salvo pela sua perfeição dos 100%. quem consegue ficar 100% livre aí do pecado? Dá glória a Deus quem consegue? Ah, ninguém tem ousado de ir aqui para fazer isso não, né? Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Quem consegue ser aprovado 100% diante de Deus sem pecado aqui? Quem consegue viver sem um pecado a vida toda? Daqui para você partir você consegue? Não? Olha para você irmão e diga graças a Jesus que por causa dele ele fez você justiça de Deus diga por causa dele do sangue dele ele aprovou você meu irmão só permaneça firme no caminho e não larga a peteca glória a Deus mas o mesmo espírito presta adição convencerá o homem do pecado do pecado lá fora pecado por não crer em mim diz a palavra no versículo 9 mas não coloco não 9 coloco só 8 convencerá da justiça do pecado por não crer em Jesus da justiça ele está tentando convencer você agora você é justo você foi aprovado aí você vai dizer mas eu estou eu não sou justo não mas o suíço não está dizendo mas o Jesus te aprovou é bonito isso né é forte ou não forte nós temos que colocar o alvo em se não fosse ele como é que ia ser esse negócio será que você alcançava a salvação nunca estava perdido coitado de Cleber disse ô pastor o senhor foi mudar aquele livro amou o caminho para a vitória eu já estava perdido depois que eu li aquele livro eu digo não tem mais solução para mim não não foi Cleber eu disse graças a Jesus eu fui ensinar ele o que Jesus fez por nós que ele disse agora deu uma lenda glória a Deus mas tem outra coisa que o Espírito Santo convence do pecado por não crer em Jesus da justiça para você ter paz irmão como é bom a gente ter paz é ou não é porque se você olhasse você ia dizer meu Deus eu estou tentando aqui fazer tudo certinho mas eu não estou conseguindo estou ferrado aí o Espírito Santo disse mas o Espírito Santo vem te convencendo e diz mas o pai está te aprovando fica tranquilo não é bonito da justiça e também diga do juízo e do juízo eterno mas não é para nós irmão só se você não quiser Jesus quem quer Jesus aqui quando diz da justiça é para aquele do juízo é para aquele que não crê que não quer que não quis que não entregou do pecado porque no versículo 9 porque os homens não creem em mim e de novo ele bate na tecla no versículo 10 vamos lá da justiça ou seja aceitável diante de Deus aí Jesus disse vamos ler junto do versículo 10 da justiça porque vou para o pai e vocês não me verão mais ele estava conversando com os discípulos vocês agora não vão me ver irmão quando Jesus partiu os discípulos ficaram desesperados com medo assombrados mas eles viram Jesus ressuscitado mas mesmo assim eles ainda estavam assustados estava com medo de Deus não suprir as necessidades dele Pedro mesmo disse assim vamos embora pescar vou trabalhar porque se não trabalhar eu vou passar fome estou parafraseando foi-se embora trabalhar isso foi após a morte e ressurreição Jesus apareceu para eles Jesus foi elevado às alturas e os discípulos ficaram desesperados mas Jesus tinha dado uma orientação a eles e tinha dito assim ei não se ausenta de Jerusalém atos dos apóstolos espera pela promessa do pai espera pela promessa do pai aí imagina Pedro eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar eu não como e os outros tudo assustados com medo rapaz se mataram a gente a perseguição era grande mas mesmo assim eles permaneceram escondidos no templo no templo não como era o nome cenáculo um ambiente e eles ficavam lá esperando louvando que eles não oravam em línguas no antigo testamento ninguém orava em línguas ei glória a Deus quem está prestando atenção porque eles não oravam em línguas porque Jesus não tinha subido ainda ele disse é necessário que eu vá se eu não for ele não vem e se eu não for ele não vem nem vocês oram em línguas Deus é bom irmão diga glória a Deus glória a Deus aí eles ficam lá esperando em Jerusalém e eles ficaram e de repente ele veio o Espírito Santo e quando ele veio houve uma mudança completa de vida amém aqueles caras que eram aqueles caras que eram frouxos ficaram usados amém pregaram a palavra com ousadia não tiveram medo da morte algo mudou instantaneamente na vida deles mas por que mudou porque eles receberam a obra redentora do Espírito Santo se tornaram novas criaturas e vamos finalizar vamos ler o versículo 10, 11 vamos até o 13 todo mundo vai lendo viu todo mundo já 10 voz alta vamos lá 3, 2, 1 já da justiça para o Pai vocês não me verão mais do juízo porque o príncipe desse mundo já está quem é o príncipe desse mundo? Satanás já está sentenciado ele está livre ainda mas já está sentenciado a condenação eterna o diabo existe uma condenação eterna irmão estão entendendo? versículo 12 vamos lá tenho ainda muito mas vocês não podem suportar agora mas vai Isaac mas o Espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir olha que forte irmão o Espírito Santo convence o homem do pecado o homem é salvo ele não será ele é salvo é porque as vezes a pessoa não entende quando eu digo ele é salvo quando você aceitou Jesus você foi salvo? foi ou não foi? você tem convicção disso? você tem que ter convicção disso aí tem pessoas que não entendem porque eu digo foi salvo mas eu não estou dizendo que foi salvo e estar salvo uma vez salvo salvo para sempre quem já viu isso? eu não estou falando isso salvo porque você confessou Jesus mas você precisa permanecer com ele você abraça a aliança quando você aceitou Jesus isso é forte pode se posicionar no louvor quando você aceitou Jesus você você casou com ele quem está entendendo? irmão quem é homem aqui? você queria uma mulher casar com uma mulher presta adição você queria casar com uma mulher você ficasse em casa trabalhar o seu dia todo dia ficasse em casa e a mulher saísse com a roupinha curtinha para o bar com a sua amiga e você em casa esperando ela chegar ela é independente ela trabalha ela ganha o dinheiro dela você queria isso para a sua vida? você não quer uma mulher assim, né? coitado do homem que pega uma mulher assim ou vice-versa mulher você queria um homem também de jeito? sair se não tem hora para voltar vou tomar uma com meus amigos vai para o cabaré quando você casou você fez uma aliança então eu não vivo só para mim agora eu vivo para minha esposa e minha esposa vive para mim olha para vocês meu irmão e diga você casou com Jesus? então você tem uma aliança com ele você não pode você não pode se prostituir mais entendeu? olha como está se caixando eu vou vou dançar um forrozinho ali Jesus já já eu venho vem dançar comigo Jesus você casou com? você tem uma aliança com? você quando você casa com Jesus você casou com o pai também você tem uma aliança com o pai deixa eu te dizer uma coisa ao filho o pai confiou todas as coisas que é Jesus amém? quando eu casei com Daniela tudo que eu tenho é dela e tudo que ela tem é meu eita é forte não é? olha aí para a sua irmã e diga quando você casou com Jesus tudo que ele tem é teu também pode dar um glória a Deus aí forte o pai de nossa irmã e diga o ouro e a prata é seu também diga porque ele é dono de todas as coisas agora deixa eu te dizer uma coisa não seja prostituto ou prostituto espiritualmente falando você tem um dono honre o seu casamento com o Senhor talvez alguns aqui não casaram com ele verdadeiramente a renúncia eu já contei essa história aqui quando eu vivia com o pai era bom demais chegava em casa tinha feira tinha comida meio de junho minha mãe dizia vá pegar roupa lá em como é que zoraide eu pegava as roupas boas final do ano vá lá buscar roupa faltava nada pai me pagava trabalhava mas pai me pagava eu nunca acordei dizendo hoje eu vou fazer a feira quando eu casei com Daniel eu digo eita rapaz me esquecer de dizer que tinha que fazer a feira meu salário era só pra mim agora não era mais só meu eu tinha que manter a casa quando você casa com Jesus não é a mesma coisa mais você não é dono do seu nariz agora eu faço o que eu quiser não vá por esse caminhão ele é dono de tudo do ouro da prata da sua vida do seu nariz olha pra seu irmão e diga assim ei rapaz eu sou profeta agora ei rapaz ele é dono dos seus dons também tudo é dele tem um texto na bíblia que fala se eu achasse esse texto era massa demais rapaz ia se encaixar aqui com a pregação que fala sobre feliz aqueles que padece perseguições ou sofrimentos por causa do senhor pra servir a Cristo é um casamento você tem que estar preparado pra tudo né irmão que ele pedia a renúncia sacrifícios 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 sabe o que é sacrificar é muitas vezes deixar de fazer algo pra você próprio pra fazer pra ele é um casamento é um casamento eu agora deixo de fazer mais pra mim pra fazer mais pra ele é uma parceria entendeu diga eu fui justificado fui lavado comprado pelo sangue do cordeiro diga mas eu não posso viver como um prostituto ou uma prostituta eu tenho que viver para glorificar a ele nessa reflexão de hoje eu peço pra você ficar de pé queria pedir que os diáconos começassem a distribuir a santa ceia isso aqui representa a nossa aliança com ele quem pode tomar aqueles que fizeram essa aliança aqueles que casaram com ele aqueles que deram a sua vida a ele aqueles que entenderam e entendem que a sua vida agora é dele não é só mais sua viva pra ele irmão não viva para agradar os outros porque pra agradar os outros é assim vai aparecer muitas pessoas pra te tirar da direção e você às vezes não sabe dizer não pra agradar os outros quantas vezes não batiam lá na porta de casa bora Roberto tomar uma bora não sei pra onde eu não sabia dizer não e pra agradar eles eu ia ah mas não é mais assim a minha vida agora não pertence mais a satanás eu tô casado espiritual quem tá casado espiritualmente quem quer quem não casou com Jesus e quer casar com Jesus essa noite quer casar com Jesus essa noite se você quer vem aqui no altar pode vir pra eu orar por sua vida vem irmã pode vir quem quer casar com Jesus essa noite tem alguém aí olha que coisa pode dar glória salva de palmas pela vida dela tem mais alguém que quer casar com Jesus talvez você até tenha vindo já no altar e confessado Jesus mas talvez não tenha sido um casamento aquele casamento aliançado quando você diz eu preciso honrar é igual eu preciso honrar minha esposa eu preciso honrar minha esposa de uma forma tal que eu não posso deixar nenhum pensamento de imundícia na minha mente para honrar a vida dela entendeu quem tá entendendo porque é um casamento o Jesus é do mesmo jeito não muda não amém vem aqui Daniel ela orar por elas aqui eu queria que o secretário ou a secretária pegasse o contato delas vamos cantar um louvor enquanto ela ela faz a oração vocês aí o ministério de louvor glória a Deus aleluia pode cantar Deus é bom João fecha aí um serigio ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor mas contempla essa cruz porque nela Jesus deu a vida por mim pecador se eu amo se eu amo mulheres podem vir dar um abraço nelas aqui algumas mulheres da cruz pode vir as mulheres aqui algumas mulheres eu a vou proclamar cadê as mulheres da igreja levarei eu também minha cruz pê por uma coroa trocar pode cantar aleluia obrigada eu acredito que Deus está fazendo uma obra grande na vida delas a gente tem que dar a mão para elas a obra de recriação Jesus uma nova vida nós profetizamos glórias a Jesus vamos adorar pode cantar eu quero que vocês cantem nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus eu me alegro eu me alegro na cruz nela vem graça e luz para minha santificação se eu amo sim eu amo a mensagem da cruz até morrer até morrer eu a vou proclamar levarei a igreja levarei eu também minha cruz ter por uma coroa trocar eu aqui com Jesus feche os olhos e adoro ao Senhor sonha da cruz quero sempre levar e sofrer e sofrer Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus se eu amo a mensagem sim eu amo a mensagem da cruz aleluia até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz é por uma coroa trocar levarei eu também minha cruz obrigado Jesus ter por uma coroa trocar você pode levantar o pão agora agradeça ao Senhor irmãos vamos ter fé porque assim como o Senhor guardou aquele povo no Egito e a Bíblia diz que mais de um milhão de pessoas sem doença porque o Senhor os amparava e os protegia Ele pode guardar o seu povo na nova aliança repita comigo essa oração estou debaixo dessa aliança vou comer desse pão que representa o sangue de Cristo e Ele entrará no meu corpo fortalecerá o meu corpo fortalecerá os meus ossos fortalecerá o meu coração fortalecerá os meus órgãos e eu declaro no nome de Jesus que no meu corpo nunca nunca desenvolverá algum tipo de câncer diga eu amaldiçou o câncer ele não vem de Deus eu repreendo eu neutralizo em nome de Jesus agora levanta para os céus e dê graças e pode comer do pão representando a sua aliança com Cristo agora pegue o suco que representa o sangue de Jesus minha aliança agradeço a Deus por seu nome estar escrito no livro da vida agradeço renda graças diga pela fé eu tomo saúde para o meu corpo em nome de Jesus pode tomar eu amo a mensagem da cruz até morrer eu a vou proclamar levarei eu tomo em minha cruz ter por uma coroa trocar levante suas mãos vamos orar pai nós somos gratos ao Senhor somos gratos por esse dia somos gratos por cada filho essa é a nossa aliança que temos contigo dentro dessa aliança pai o que é teu é meu e o que é meu é teu dentro dessa aliança o Senhor proveu todas as minhas necessidades o Senhor proveu a nossa saúde e nós louvamos ao Senhor agora junto com a igreja você vai repetir a oração no nome de Jesus eu tomo autoridade agora no nome de Jesus contra todo espírito de doença contra todo espírito de enfermidade toda opressão mental toda opressão maligna e te digo agora diabo cesse as suas operações cesse agora em o nome de Jesus eu dou uma ordem agora em nome de Jesus diga eu quebro o poder do diabo sobre a minha vida eu quebro o poder do diabo sobre a minha família sobre a minha casa em nome de Jesus glória a Deus cadê o menino de da irmã que estava enfermo tá aí daquele que cuida da igreja que limpa da irmã lá como é o nome dela Jesus irmã Cláudia 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 vai é ele que estava sentindo o que ele estava vem aqui a minha irmã Cláudia o que que estava acontecendo com ele pode gravar o que que estava acontecendo com ele ele está sem poder focando de poder acertou-se cemela